Beleza galera, eu sou o Ricardo, esse aqui é o canal DR Automecânica e hoje o vídeo vai ser como trocar o reparo do trambulador do Gol Tanto serve por Gol quadrado, quanto por Gol bola, o reparo ali é o mesmo, é um carro que chegou pra gente no guincho E soltou uma das buchas do trambulador e o carro não engatava mais a marcha, ele teve que trazer o carro no guincho E eu vou mostrar passo a passo aí como faz a troca desse reparo aí, desse trambulador Vamos trabalhar? Golzinho bola, o que tinha escapado aqui, carro chegou no guincho A bucha aqui ó, sumiu ó, opa, a bucha sumiu, eu já soltei o parafuso que segura o trambulador aqui no lugar Já soltei o parafuso 13 aqui ó, que segura a alavanca, é só soltar o parafuso aqui que já sai Tira o parafuso aqui de baixo, que trava aqui ó Deixa eu ver se eu consigo soltar aqui Aqui tem um parafusinho que trava aqui ó, ele tem uma pontinha bem fininha, cônica E na hora que você aperta aqui, ele trava no eixo do câmbio aqui Então o que a gente vai fazer aqui? Vai trocar os reparos do trambulador, dá uma olhada aqui ó, tá faltando até a bucha daqui também ó Ele tá quebrando inteiro, a gente vai dar um trato aqui, dar uma lavada antes de colocar no lugar E aí a gente vai mostrando os macetinhos aí na instalação Para desmontar aqui apenas esse parafuso aqui ó, que segura aqui no meio, ele vai abrir inteiro Então tem que prestar atenção, para tirar as buchas aqui você pode passar um estilete aqui Para tirar todas essas buchas, fica mais fácil né, já que você vai tirar mesmo, não vai reaproveitar nada aqui Você passa o estilete, corta elas fora e depois a gente prensa ela no lugar Então vou soltar esse parafuso aqui para a gente dar um trato aqui, dar uma limpada Já tô aqui com o kit novo aqui de reparos né Então a gente vai colocar tudo novinho aí, vai ficar sem nenhum jogo, justinho Olha o tamanho que tá aqui o jogo né, imagina se um pequeno jogo já deixa a alavanca bem bamba Você imagina um negócio desse daqui né Dei uma limpada aqui nas peças, já tô com todos os reparos aqui no jeito A gente vai precisar um pouquinho de vaselina aqui na hora de instalar Para entrar com mais facilidade essas buchas aqui Provavelmente você vai precisar de uma morsa para forçar um pouquinho ele entrar nos lugares né Ele tem essa trava aqui ó, então é um pouquinho difícil de colocar Mas não é impossível né, então passa um pouquinho de vaselina que ajuda bastante Deixar bem limpa as peças que facilita mais ainda E agora a gente vai fazer a instalação aí das buchas Essas buchas mais grossas vai Não tem como errar aqui A bucha mais grossa vai em cima e as mais finas aqui vai embaixo Vai sobrar uma bucha que é da alavanca ainda Que sai do câmbio lá, depois eu vou mostrar para vocês E esses vedadores aqui ó É para você colocar nessa parte de cima aqui Que vai o eixinho E o que acontece? Aqui você vai colocar um pouquinho aqui De graxa Para quê? Para ficar mais fácil aí o movimento É por isso que vem essas buchinhas aqui Essas buchinhas é para segurar a graxa lá internamente E também para não entrar sujeira né Então as buchas menores que são duas iguais embaixo Vai uma bucha maior nessa parte E essa tudo você aperta na morsa Ela entra com facilidade Nesse caso aqui eu nem precisei passar vaselina Já consegui colocar sem melecar né É triste quando a gente passa vaselina Porque acaba melecando tudo aí Mas aqui nesse caso aqui eu consegui encaixar todas as buchas aí Sem fazer aquela meleca Então a gente vai pôr um pouquinho de graxa aqui E depois colocar os vedadores aqui Para ficar macio Essa peça é instalada dessa maneira lá né Então o que você vai fazer aqui Para lembrar que posição que está esse parafuso Sempre ao contrário da haste Então nunca o parafuso O parafuso que se sustenta lá né No eixo do câmbio O eixo do câmbio está entrando aqui Você consegue inverter essa peça Então tem que prestar muita atenção Sempre ao contrário dessa O furo vai estar sempre mais distante Do que essa peça aqui Porque se você inverter O câmbio vai ficar acionado Então prestar muita atenção nisso Sempre diferente Em posição diferente dessa Sempre Aí você não tem como errar Se você inverter Você vai ver que o câmbio já vai ficar acionado Porque isso aqui está o eixo do câmbio passando aqui Então ele vai ficar fora de posição As buchas já estão no lugar A gente deu aquele trato na peça Ficou bonitona né Agora a gente vai instalar Ainda falta essa buchinha Que eu vou mostrar para vocês aí Aonde é colocada É na haste que é colocada aqui ó Essa aqui é a haste Que a gente vai colocar a bucha nova A gente vai soltar ela daqui Foi ela que soltou E o trambulador ficou bobo Então a gente vai dar um trato nela Agora limpar ela Deixar bonitona Para na hora que a gente encaixar aqui Entrar facilmente Já colocamos a bucha no lugar Essa aqui é chatinha de trocar Ela é mais difícil do que as outras ali Para instalar Sempre olhando assim Essa buchinha aqui ó Não vem no kit É comprada separadamente Olhar bem se ela está boa Essa aqui parece que já trocaram Faz pouco tempo Ela está bem durinha Normalmente ela cria umas trincas aqui ó Aí você pega aqui Está com o eixo mole Isso aqui faz também O trambulador ficar mais Com aquele jogo né A alavanca ali Fica com aquele jogo Então Tudo no lugar Agora a gente vai instalar A gente vai instalar primeiro Essa peça aqui no lugar Pôr o parafuso aqui E depois que a gente coloca Essa haste Por quê? Porque depois você não consegue Apertar o parafuso aqui Então primeiro a gente coloca O trambulador E por último a gente instala Essa alavanquinha aqui Esse aqui é o parafuso Que segura aqui né Então ele é cônico Ele trava no eixo do câmbio ali E ele vem com esse furinho Pra que que é esse furinho aqui? É pra gente passar um arame aqui Dar a volta É uma trava de segurança Pra ele Se ele desrosquear Ele não soltar Aqui Do trambulador O eixo do câmbio né Então a gente Sempre parafusa Por isso que eu falo pra vocês ó Como ele fica numa posição Um pouco ruim ali Você vai colocar o parafuso no lugar Apertar E depois que você acaba Instalando o resto das coisas aí Porque depois que ele tá no lugar Fica mais fácil né Se você depois querer colocar Você não vai conseguir colocar Instalamos a haste aqui no lugar Agora Depois que a gente encaixou o parafuso Ainda falta o arame ali Pra gente colocar no parafusinho Mas primeiro aqui A gente vai regular O trambulador Como é que a gente faz Pra regular o trambulador aqui? A gente encaixa a haste do trambulador aqui Da alavanca No trambulador E pede pra alguém Dentro do carro Segurar a alavanca No meio No centro Perfeitamente no centro Colocar o carro no ponto morto né Deixar aqui O câmbio no ponto morto E aí que você vai apertar Esse parafuso aqui ó Esse parafuso Sextavado 13 Aí ele vai ficar certinho ali Aí você testa Se precisa mexer em alguma coisa né Um pouquinho mais pra frente Um pouquinho mais pra trás Mas normalmente É só centralizar Que dá certinho Tem sempre em dois né Um fica dentro do carro Acerta a alavanca no meio E o outro vem E dá o torque aqui Isso aqui está bem solto Então dá pra gente mexer Tranquilamente lá Alavanca no meio Agora a gente vai fazer isso aí Instalar E vamos ver como é que ficou A alavanca do câmbio Como é que faz aqui Pra regular agora então Então a gente coloca a alavanca Perfeitamente no meio Não pode ser um pouquinho Nem pra frente Nem um pouquinho pra trás Nem pros lados Você vai segurar No centro a alavanca E pedir pra alguém Apertar aquele parafuso 13 milímetros por baixo Eu pedi pro meu pai Apertar Já instalamos aqui Ficou muito bom Já dei partido O carro está no elevador aqui Então já deu pra trocar Todas as marchas Então ficou uma belezinha Vou apertar aqui na embreagem Pra vocês verem Ficou levinho Todas as marchas Primeira, segunda, terceira Quarta, quinta A ré Belezinha E ficou bem justinho Não tem jogo nenhum Ficou Show Galerinha Uma dica boa aí Pra quando você vai trocar As buchas E não quer usar vaselina Soprador térmico Não sei se vocês conhecem Isso aqui É uma espécie De um secador de cabelo Mas que esquenta muito mais Do que um secador de cabelo Ele é muito mais quente A gente usa pra várias coisas Na oficina E ele ajuda Se você esquentar um pouco As buchas As buchas entram mais fácil Ali no trambulador Não pode esquentar muito Senão você queima ela Mas ele ajuda bastante Pra você não ter que ficar Colocando vaselina Pra encaixar as buchas Não ficar aquela meleca E quem gostou Se vocês gostaram do vídeo Curta Se inscreva no nosso canal Facebook e Instagram Tá na linha aqui Debaixo da descrição do vídeo Nosso e-mail também Pra quem quiser entrar em contato aí E quem já é inscrito Clica no sininho aí Que quando eu postar vídeo novo Já vai aparecer aí pra você Beleza? Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau